Olha só galera, trazendo aqui pra você um fornecedor aqui de chinelos Beleza, ó, pra você então as sandálias A partir de R$30,00 a gente tem aqui pra você, ó Tem esse modelo aqui, tem esse aqui, pessoal De R$30,00, qual que é o nome desse aqui? A gente fica de R$35,00 R$35,00 esse? Esse aqui tá de quanto? R$30,00, aqui tá quanto? R$30,00 R$30,00, pessoal, olha só a variedade que a gente tem aqui Esse tá de quanto? R$35,00 R$35,00, olha isso aqui, gente, tá bonito, hein? R$35,00 aí Tem ele assim também, de quanto? R$35,00 R$35,00, pessoal Vamos aqui, que tem mais aqui pra você A partir de R$30,00 esse fornecedor já tem aqui pra você Esse tá de, esse é aquele lá, né? É Ó, tem nesse modelo aqui, gente Tá muito legal aqui esse fornecedor Aqui, tá de quanto esse? R$30,00 também? R$30,00 com pedrarias, olha só R$30,00 Essa é R$35,00 É isso? Vamos aqui, que tem mais aqui, pessoal Deixa eu trazer aqui Mais Mais aqui, ó Essa aqui tá de quanto? R$35,00 R$35,00 Gente, ótima mercadoria a gente tem aqui pra você Beleza? Olha só aqui em cima Essa aqui tá de? R$30,00 Faz entrega em discussões Beleza E... Olha só, gente CKL Legal aqui CKL Calçados Está aqui esperando você Deixa eu trazer esse contato já aí, ó Pra você Esse aqui é o... E esse também, né? É os dois, né? Galera, a... Beryllis Calçados Femininos Está aqui esperando você No iShop Toritama Contato aqui, ó Já pra você aí conferir com a gente R$38,00 Contato aí da Paraíba, né? Paraíba Beleza? Campina, Grécia Olha só Os contatos aí, então Pra você pedir essa mercadoria A partir de R$30,00 A gente tem pra você aqui também A... CKL Também está aqui 839-9673-7995 Também tá no Instagram aí Beleza? E você conferindo aqui, então Em nosso canal Vendas Femininos E também região Esse super fornecedor Olha, tem mais aqui em cima, gente Olha só que legal aqui, ó Essa estão de quanto? R$30,00 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 também Gente, legal aqui, viu? Essa está ali? Essa está de 30 também Essa é a outra aqui do latar de R$35,00 A qual? Essa da ali Essa? R$35,00 R$35,00 essa aqui Beleza? Pra galera, então Chegando aí, então Esses modelos aqui Tá de quanto? R$35,00 R$35,00 Lá em cima R$30,00 Olha, gente Aqui ali tá bonito, hein? Tá bonito aqui, ó R$30,00, pessoal Tem aqui, então Pra você As sandálias aqui Nesse fornecedor A CKL Está aqui, então Esperando você Essa está de quanto? Gladiadora Tá de quanto? R$40,00 R$40,00 R$40,00, é isso? R$40,00 Gente Mercadoria aqui Bem legal pra você Conferindo Essa está de quanto? R$25,00 R$25,00 Ó, mercadoria Em Santa Cruz Olha só, gente Tem loja também lá, né? No Moda Center Moda Center Gente Variedades, então Aqui pra você Desse fornecedor Que está aqui Em Toritama No iShop Você conferindo aqui No canal Vendas Toritama Em Região Supermercadoria Então pra você Beleza? Olha isso aqui, galera Olha o preço Quanto? R$30,00 R$30,00 No atacado Gente Ótima mercadoria E você conferindo Aqui então No canal Vendas Toritama Em Região Com Marcos Ferreira Abração pra você Fala que assistiu aí No Vendas Toritama Em Região Beleza? Abração pra você Sucesso é sempre Tamo junto aí Então Então